Música O plano que define as diretrizes da educação brasileira para os próximos 10 anos está em tramitação no Congresso Nacional. O documento traz 20 metas a serem alcançadas por municípios, estados e pela União e prevê o aumento do investimento público no setor. Mas para especialistas e educadores, o texto precisa incluir propostas aprovadas na Conferência Nacional de Educação. Caso contrário, a promessa de mudar a realidade educacional do país pode não sair do papel. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio Daniel Cara, cientista político e coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá Daniel, tudo bem? Tudo bem, bom dia Denilson, bom dia a todos os telespectadores. Daniel, eu gostaria de começar essa nossa entrevista com a rápida análise sua sobre o Plano Nacional de Educação apresentado pelo governo federal. Como é que você avalia as metas do documento? O Plano tem dois méritos. O primeiro mérito é que ele trabalha com um conjunto sintético de prioridades, são 20 prioridades, eu acredito que esse seja um bom caminho. O segundo mérito é que ele teve, a princípio, uma origem na Conferência Nacional de Educação. Agora, o Plano também tem vários problemas que poderão ser corrigidos. O primeiro problema do Plano é que ele não tem um diagnóstico, isso foi uma falha absurda do governo federal de não ter enviado ao Congresso Nacional um diagnóstico do plano. Isso dificulta muito a participação da sociedade e, ao mesmo tempo, não indica para a sociedade aquilo que, de fato, o governo pensou quando criou o plano, quais são as prioridades que ele determinou como sendo as fundamentais, se elas são as mais válidas ou não. O segundo problema é que ele não tem responsabilidades. Então, não se tem no Plano uma ideia do que a União tem que fazer na educação, o que os estados têm que fazer, o que o Distrito Federal tem que fazer e o que os municípios têm que fazer. E o resultado disso é que, mais uma vez, a União vai continuar ditando muitas regras na educação nacional, mas colaborando muito pouco, técnica e financeiramente, com estados e municípios. E o último problema mais grave é que o plano tem poucos indicadores de resultado. Então, nós consideramos que o plano é um plano que tem, a princípio, uma boa intenção, mas precisa ser muito melhorado para dar conta de todo cidadão brasileiro ter uma educação de qualidade. Daniel, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, um movimento que reúne várias entidades da sociedade civil, apresentou uma série de emendas ao projeto de lei que trata do plano. Ter esse conjunto de emendas, quais que você destacaria como as centrais para que a educação avance no Brasil? O primeiro ponto, cerca de 20 emendas nossas trabalham no princípio do dinheiro público para a escola pública. Esse é um aspecto fundamental para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é um princípio que o Brasil já tem trabalhado há alguns anos, mas que cada ano que passa, mais recurso público tem sido escoado para a iniciativa privada. Que, na verdade, tem as suas próprias condições de mobilização da educação nacional. Então, a iniciativa privada tem que mobilizar recursos privados para dar conta das suas necessidades. E, fundamentalmente, nós acreditamos que o recurso público tem que ir para a escola pública, até para melhorar a qualidade da escola pública, que atende 90% dos cidadãos brasileiros na educação básica. E um outro conjunto de emendas que nós consideramos prioritárias são aquelas que trabalham com custo aluno-qualidade, que calcula quanto custa a educação pública de qualidade. Ele vai determinar um critério nacional, um patamar mínimo nacional de investimento, para que a escola pública tenha a mesma qualidade da escola privada, não qualquer escola privada, mas das melhores escolas privadas. Essencialmente, todo cidadão brasileiro tem que ter direito de acesso à igualdade de condições na educação, pelo menos em um patamar mínimo. Certo. Agora, Daniel, a campanha fez um estudo sobre o valor e o percentual mínimo do PIB a serem investidos na educação, para que o setor avance, dê um salto de qualidade nos próximos 10 anos. Qual valor é esse e quanto o país investe por ano em educação? Em educação, o Brasil hoje investe 5% do PIB. Se for considerar só a educação básica, é 4,3%. Nós acreditamos que é, pelos nossos cálculos, pelo cálculo do custo aluno-qualidade, que é urgente que o Brasil invista 8% do PIB só em educação básica para a rede pública. Isso nos próximos 10 anos. Isso nos próximos 10 anos. Na verdade, esse seria o patamar que já deveria estar investindo agora. Deveria investir esse patamar de 8% do PIB por 10 anos. Para você ter uma ideia, o ensino superior hoje é 0,7% do PIB. Para que a gente tivesse efetivamente uma expansão qualificada, precisaria de cerca de 2% do PIB. Então, o número de 10% do PIB não é um número cabalístico, não é uma simples bandeira de luta. Na verdade, é um cálculo que a gente se dedicou a calcular o quanto custa efetivamente a educação de qualidade e chegou nesse número de 10% do PIB, sendo 8% para a educação básica. Então, em média, isso geraria um valor de cerca de 4 mil dólares por aluno ano. Os países que têm melhor educação, eles não investem menos do que 6 mil dólares por aluno ano. Então, a gente ainda assim estaria aquém dos países mais desenvolvidos em termos educacionais. Daniel, qual a sua expectativa em relação ao atendimento desta demanda? Porque o Plano Nacional de Educação enviado pelo governo federal prevê o investimento de 7% do PIB e o próprio ministro da Educação disse que considera esse percentual suficiente para cumprir as metas estabelecidas. Então, o problema é que o ministro não apresenta e continua não apresentando os números que subsidiam esse diagnóstico dele. Não existe ninguém na área de educação que concorde com esses dados, até porque nós fizemos cálculos, mas o MEC não apresenta os cálculos que o MEC já deveria ter apresentado até por um princípio de transparência. Certo. Daniel, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelam a precariedade do ensino brasileiro. Em uma avaliação feita com estudantes de 65 países, o Brasil ficou em 54º lugar. O novo Plano Nacional de Educação pode mudar essa realidade. O documento estabelece 20 metas para melhorar a qualidade do ensino até 2020. Melhorias nas condições de trabalho, salários e carreira dos profissionais estão entre os principais objetivos do PNE. O principal desafio é o que permanece ao longo da história da educação brasileira. Primeira coisa, é a erradicação do analfabetismo. É vergonhoso ainda a gente ver o descumprimento nosso em todas as metas já propostas. Segundo, que toda criança realmente esteja dentro da escola. Isso é muito importante. Mas em que escola que eles vão estar? Tem que ser uma escola de qualidade. Não nos adianta lotar as escolas e ao final dos nove anos dos nossos alunos, eles não serem capacitados. Não adianta a gente falar que nós estamos atendendo 97% dentro da população de atendimento da educação básica e nós não temos alunos com competência nem para vestibular e nem para o trabalho. Mas o plano ainda tem pontos que precisam de avanços. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação quer definir melhor a responsabilidade de estados, municípios e do governo federal em relação aos investimentos. A gente tem muito receio de que nesse desenrolar, os municípios, como sempre, fiquem sozinhos para pagar a conta. E com isso não há possibilidade real desse ajuste que nós precisamos. Não há uma realidade com o CAC, com o custo aluno qualidade. Então o que nós mais precisamos agora, o nosso maior desafio, é que seja implantado o CAC, que o CAC passe a vigorar. Que é o custo aluno qualidade em que nós vamos ver que mediante o CAC nós vamos ter a melhoria da qualidade da educação em todo o seu aparato. Outra reivindicação de entidades ligadas à educação se refere à regulamentação do setor privado de ensino. Esse crescimento desordenado, a questão da qualidade, a questão dos cursos que abrem sem menor condição de serem efetivados pela sua condição estrutural, de biblioteca, de laboratório. Então nós temos uma quantidade de questões envolvidas, por exemplo, com ensino à distância, que não está sendo debatida no PNE. Isso trará consequências graves que já vivemos hoje na educação privada, uma expansão desordenada, como eu dizia. Hoje um excessivo número de vagas e uma competição muito grande em torno da escola privada. Isso pode cada vez mais levar à precarização e uma educação de péssima qualidade. Obrigado.